Olá amigos, Pastor Edmilson mais uma vez passando por aqui, todos os dias eu tenho passado sempre por aqui, trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra, falando um pouquinho sobre a Bíblia, falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, mas a Bíblia é daquela forma a qual ela deve ser aplicada no dia a dia para que possamos agradar ao nosso Deus. E eu tenho trazido aqui essas mensagens, colocado para vocês essas mensagens por esses dias dentro de uma playlist aqui para quem está pelo YouTube, uma playlist chamada Provérbio do Dia, ou seja, cada dia eu tenho deixado aqui um provérbio para vocês e hoje eu vou falar de Provérbios capítulo 1, versículo 33, o último versículo do capítulo 1º de Provérbios que diz assim Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Uma leitura simples, uma leitura fácil, mas talvez de grande dificuldade para nós praticarmos. Por que? O Senhor diz o que me der ouvidos. Nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas opiniões, nós temos os nossos desejos, nós temos às vezes até as nossas convicções que parecem estar à frente ou acima da vontade de Deus. Mas o bom é para nós quando nós compreendemos, quando nos curvamos diante dessa potente mão do Senhor e entendemos que o melhor é dar ouvidos a Ele. Se nós pegarmos a Bíblia de ponta a ponta, nós veremos tantos exemplos de homens que preferiram fazer da sua própria vontade e no final perceberam que as suas próprias convicções, as suas vontades, os seus desejos, os seus entendimentos estavam completamente fora da palavra de Deus e não traria e não trouxe para eles a vitória. Poderíamos aqui, de repente, estender um pouquinho mais e falar de Jonas. Jonas, quando Deus o ordenou que fosse a mínima e pregar a palavra, ele, na verdade, preferiu no momento não ir, o entendimento dele era outro, preferiu não dar ouvidos, preferiu partir numa outra jornada que trouxe para ele humilhação, que trouxe para as pessoas que estavam em volta dele também sofrimento, quando ele entra em uma embarcação e muitos ali começaram a perder os seus bens naquela embarcação, trouxe tempestade, trouxe afronta, medo, pânico, tanta batalha, tanta luta que ele passou até que ele entendeu que ele deveria dar ouvidos, até que ele entendeu que nós lemos aqui, olha, mas o que me der ouvidos habitará seguramente. É o que nós precisamos fazer, parar um pouquinho, pesar o nosso entendimento, pesar a nossa vontade, a nossa visão acerca de determinadas coisas e juntamente ali com a palavra de Deus e certamente a palavra, ela, a palavra do Senhor, ela vai nos orientar da maneira melhor, o melhor caminho a seguir e esse vai te abençoar. Vamos pegar mais uma vez? Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Ou seja, isso é livramento que Deus vai dar para todo aquele que optar em fazer a vontade de Deus e começar a deixar um pouco mais a sua própria vontade de lado, tá bom? Então, um rápido entendimento para vocês, um provérbio para o dia de hoje. Espero que você plante essa sementinha no seu coração, aplique no seu dia a dia e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, como diz aqui o finalzinho, você estará descansado do temor do mal, tá bom? Eu agradeço que você ficou esses minutinhos aqui comigo. Se você puder dar um likezinho aqui nesse vídeo, vai ajudar bastante, porque ele consegue, a gente consegue alcançar mais pessoas dessa forma. A palavra vai chegar para eles, se você puder também compartilhar. Eu vou ficar muito agradecido. E quem estiver assistindo pela primeira vez e quiser se inscrever no canal, ativar as notificações, para nós será um prazer estar recebendo vocês também, tá bom? No demais, que Deus abençoe vocês, logo, logo nós voltamos, tá? Fique na paz, fique na graça, aplique essa palavra. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Que Deus te abençoe e amanhã eu volto com mais um Doverbe do dia.